Morar na Serra é muito bom, né? Aquele clima gostoso, friozinho e nada melhor para curtir tudo isso do que uma massa do espoleto bem quentinha. E o que já era bom, agora vai ficar ainda melhor com a promoção Eu Amo a Serra. São dois deliciosos pratos do espoleto com refrigerante e sobremesa e com um preço que também é pra lá de especial, com a qualidade e sabor que só a maior rede de culinária italiana do Brasil pode oferecer. Tem o delicioso bolonhesa clássico que com refrigerante e o espolate sai por apenas R$ 15,90 e o tradicional nhoque com refrigerante e espolate por apenas R$ 18,90. Para aproveitar essa super promoção é só ir a uma das lojas participantes, Espoleto Friburgo Shopping, Espoleto Teresópolis Shopping ou Espoleto Petrópolis. Com essa promoção ficou mais gostoso curtir o friozinho da serra. Quer saber mais sobre o Espoleto? Então acesse o site ou siga o Espoleto no Twitter.